Chegou o dia! Se piscar você perde! Duas grandes equipes, quero ver! E aí, quem leva a melhor? Você já já descobre! Fala, galera! Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Meu nome é Gustavo Villani e aqui na cabine ao meu lado, Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos. É a luta para subir da tabela. Caio, espero uma grande partida e espero que a bola role em alto nível, amigo. E eu espero um bom espetáculo, Villani. Quero uma partida aberta, cheia de gols, emoção para todos os lados. Vamos esperar para ver. Acabou o campo! A bola saiu de graça. Olha o Botafogo! O fogão está pronto para o jogo. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola o time fecha bem. Tem nove na marcação. Com a bola dá para chegar com seis na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Escalação confirmada. Na tela. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática, vai ter uns três lá na frente para pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. João Vitor. Desarma. Só na bola. E eles vão descendo para o ataque. É para passar a frente. Pegou. Atenção. Não tem rebote. Pega o goleiro. Essa veio mole para ele. Recompensa da defesa anterior, Caio. Exatamente. Agora foi mamão com açúcar. Mas a anterior foi uma defesaça. Parou, parou. A juíza confirma. Falta no lance. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Villani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Usa o corpo como se fosse escudo. Bola bem enfiada. Defendeu. Atenção. Está em jogo. Parou, parou. Falta marcada. Vamos lá. O pessoal. O pessoal. O pessoal. O pessoal. O pessoal. Anderson recebe na área. Quero ver. Recupera a bola na área. Recupera a bola na área. Protege a bola. Deu boa bola, bola boa pra correr. Mandou longe, muito longe. A batida colocada não foi feliz, Caioba. Foi uma finalização meio forçada, meio afobada. Dava pra ter caprichado mais ou até tocado a bola. Hum, ó meu goleiro que fez. Atenção, o ataque pode ser bom. O árbitro marca falta e vai levar perigo. . . . O que é isso? Atenção direto! O goleiro pega e evita a batida de falta para o fundo do gol. A falta foi bem cobrada. Foi uma ótima defesa. Cobra, atenção na área. Sem riscos, afasta a bola. Protege, usa o corpo. O goleiro pega e o goleiro pega. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular a frente no placar. Mas o narrador dobrou a língua. Eles perderam a posse da bola. Bem, bem, bem demais para evitar a saída. Pode ser bom. Tá aí, o apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Autoriza a arbitragem bola rolando. Vamos para o segundo tempo. Protege, está sob pressão. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. Mantém a bola, usa o corpo. bola recuperada. Thiago Almada, pega no travessão. Morre a jogada. Morre a jogada. Vai ganhando, vai ganhando o campo. Joga simples, joga sério. Tira dali. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Afasta o cruzamento. O lance era perigoso. Olha só, falta pesada. O árbitro está de olho. Vem mudança. Sangue novo no jogo, dos dois lados. GOOOOOOOL! A rede balança. Ele vai para a festa placar aberto. Bela cabeçada. No replay, dá para ver como ele se posiciona bem durante o cruzamento. E aí, finaliza com precisão. Um gol para tirar o professor do sério, Guga. Agora, precisam correr atrás do empate. Eu confirmo o placar 1 a 0. Dimitri Payet. Vem chegando bem o ataque. Conduz bem já no campo inimigo. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Alex Telles com a bola. Sem falta. Retoma a posse de bola dentro da área. Corajoso. João Vítor. Divide só a bola. Desarma. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Tem jogo ainda. Finalzinho. Eles descem para tentar o empate. Dividiu na área para ficar com ela. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. Almada. Alex Telles com a bola. Thiago Almada com ela. Cariba defesa. E o árbitro marca escanteio. Vitória encaminhada. Está acabando o jogo. Dá para ampliar. Dá para ampliar. Cobrou na área. Defendeu o goleiro. E evita o pior. Mas eles têm que continuar mostrando força de reação. Continua atrás por um gol no placar. Para se ver o campeão. Para se ver o campeão. Para se ver o campeão. Escanteio está na área. Segue a pressão. É novo escanteio. Cobra. Atenção. Na área. Se estica. Dá o toque. Salvador é escanteio. E o 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 Bateu no meio da área. Afasta a defesa na batida do Bescanteio. Bola batida direto. Rebate o goleiro, manda para longe. Está aí o apito final, fim de papo. E três pontos em casa para comemorar. O placar apertado mostra bem que foi uma vitória no detalhe. E é importante saber ganhar sim também, Guga. São mais três pontos para conta deles. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, Yak Vale. Estava bem na partida hoje, Vilani. Teve um desempenho muito sólido. Leu bem as jogadas, participou e teve responsabilidade direta na vitória de hoje.